E aí, pessoal do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só, eu estou cheio de privilégios ultimamente e essa possibilidade aqui é mais um privilégio de eu estar falando com a Ana Maria Magalhães, uma das grandes artistas do cinema brasileiro. Ana Maria, muito obrigado por ter te dado um tevinho para falar com a gente aqui do Papo de Cinema. Obrigada a você por me acolher aí. E vamos pensar, eu estava vendo, revi agora há pouco o teu filme, o Mangueira de Dois Tempos, que está chegando daqui a pouco aos cinemas. E eu fiquei pensando uma coisa, porque assim, quando a gente olha para o Mangueira do Amanhã, no começo dos anos 90, e a gente olha esse filme agora, a gente consegue perceber quais foram as mudanças dos personagens. Até porque esse é um dos focos do filme. Tu olha assim, o que aconteceu desses meninos e dessas meninas? E eu fiquei muito curioso saber, enquanto documentarista, o que mudou na Ana Maria Magalhães, quando ela se depara com essa realidade. Qual é a diferença, qual é a ponte que a gente pode fazer entre a Ana Maria Magalhães do começo dos anos 90 e a de agora, mais recentemente, que foi entrar novamente nessa realidade? Ah, eu era mais nova, eu era mais ingênua, de certa forma. E hoje eu tenho um cinema mais elaborado, então é diferente. Mas é a mesma coisa, eu brinco que a gente está sempre dizendo a mesma coisa, só que de maneira diferente. Os instrumentos é que mudam, mas a visão, no caso da Mangueira, é mais ou menos a mesma, com claras diferenças do tempo, porque mudou muita coisa. Para as comunidades, a coisa ficou mais pesada, e muita coisa mudou. O próprio funk entrou, entraram as igrejas evangélicas, tem muita diferença. Muitas diferenças, mas tem uma coisa que é a mesma coisa, que é a alegria daquelas pessoas, a disposição, apesar das adversidades, o talento, a perseverança, isso permanece. E tem uma coisa que eu fiquei pensando também, porque quando você chega nesse lugar, imagino, a gente consegue perceber, porque todos estão ali, de alguma maneira, aparecendo, a gente tem vários assuntos possíveis para recortes. Se você quisesse fazer só um filme sobre a entrada do funk, você faria? Se você quisesse fazer só um filme sobre a diferença, por exemplo, das mulheres nas baterias, que é uma coisa que o filme aborda muito, você faria? Como é que é lidar com todos esses assuntos? Claro que o centro era justamente a transformação desses personagens, o que aconteceu com eles, mas como é que foi trabalhar com todas essas possibilidades e fazer um filme coeso, do jeito que a gente vê na tela, com 90 minutos? Imagino que foi um desafio e tanto, né? É isso, um desafio e tanto, foi um quebra-cabeça, assim, porque eu sou ambiciosa, né? O Darcy Ribeiro queria dizer que eu era ambiciosa, porque eu queria as coisas do jeito que eu queria. Eu sou ambiciosa, é, você quer as coisas do jeito que você quer, então é complicado, né? E eu realmente tinha, me lidava com muitos temas, isso é perigoso, porque a pessoa que abraçava muitos temas acaba não conseguindo fazer tudo ou mesmo, isso é muito típico de quem faz o segundo filme, quer resolver tudo num filme só e tal, mas não é, é que eu sabia que eu podia mexer com esses temas ali, de uma maneira sucinta, porque não deixa de ser profundo a abordagem, porque é de pessoas que vivem aquilo, não é uma coisa de outra, outra pessoa que está falando, elas estão falando. Então, é mais fácil de você, você não tem que explicar tanto, né? Eu contei também com a entrevista do Ivo Meirelles, que é uma entrevista muito importante, porque ele aborda tanto o funk quanto o problema do tráfico, tudo isso, de uma maneira muito tranquila. Então, assim, o que eu fiz, Marcelo, foi separar os temas e sub-temas, o que tinha mais privilégio, botar a música para costurar isso tudo, porque o filme é um musical antes de tudo, e acompanhar a história deles, que eu acho que é o mais importante, de como essas pessoas se constituíram. Eles eram aquelas crianças e você rever eles agora adultos. Então, como é que isso aconteceu? Como é que eles chegaram aí? O que é que eles chegaram? Como eles chegam? Como eles estão? Isso é que eu acho que é o principal do filme, né? E também imagino, tu falou antes de quebra-cabeça, imagino que do ponto de vista da produção deva ter sido complicado, porque a gente nota no filme que tem vários momentos de captação com os personagens, né? Muitos momentos, assim, que tu tem que... E eu imagino que na ilha de montagem também tenha sido justamente esse processo, né? De colar e dizer assim, tá, só um pouquinho. O que ele está falando aqui casa com o que ele está falando aqui, porque me parece que é uma produção, é isso, ambiciosa em vários sentidos, mas que também dispendiosa em vários sentidos também, né? É, não, o filme não foi caro, não. Não foi caro até porque eu não recebi quase nada, né? Então, assim, diretora, oterista, produtora, assim, dá. Mas, de qualquer maneira, o que eu faço em montagens, eu vim de uma experiência muito difícil que foi o Brasil de Garci Ribeiro. Foi uma série de cinco episódios com 52 minutos cada um e vários temas também e várias entrevistas. Eu peço para transcrever as entrevistas, porque eu tenho que ter elas no papel, porque eu vou marcar o que me interessa e vou buscar. E eu faço um, tipo, um roteiro, um resumo de quatro páginas dos tópicos, como ele se desenvolve, do desenvolvimento, né? E com esses papéis e a minha cabecinha que guarda tudo, que guarda tudo, e não, pode botar aqui. Aí eu vou pedindo para o editor, você separa um binizinho aqui, uma caixinha com essas falas, esses, você separa isso aqui, e aí eu fui separando os temas sobre temas e o desenrolar deles, né? A música me ajudou muito nesse ponto e foi isso, foi quase quatro meses de montagem, eu sei que foi uma montagem, o meu marido dizia assim, lá vai ela para a batucada, porque ele ligava para a batucada, aí eu ia todo dia de manhã, cedo, voltava duas da tarde, estudiariamente, durante cinco meses. E com isso eu conseguia, às vezes eu dizia, meu dono, não vou conseguir, como é que eu vou chegar aí? Consegui, e eu consegui uns materiais de arquivo também, que isso também, o Catal, o Bill Clinton, que eu sabia que ele tinha estado na mangueira, eu sabia que o Wesley tinha tocado o tamborim para ele, tinha dado o tamborim para ele tocar, então isso foi, assim, buscar os materiais, e poder inseri-los, porque isso dá uma outra riqueza. Agora, ele foi filmado em vários anos, eu filmei em 2009, filmei em 2009 para pesquisa, mas acabei usando um filme, filmei em 2013, 2014, 2015, 2018, aí no final de 2018 foi que quando eu fui filmar, eu já tinha alguma coisa, que eu podia compor ali. E essa coisa das mulheres, eu percebi também, sozinha, que, poxa, por que os meninos tiveram um caminho bacana e as meninas foram todas donas de casa? O que levou a isso? Não que você não possa preferir ser donas de casa, você pode, mas é que elas tinham um lado artístico, assim, eu não entendia por que que... E é por isso, o caminho da música não estava aberto para elas, da bateria, não estava aberto. Então, era ter que ser passista. Aí você vai fazer carreira de passista, é complicado. Então, não dava. Então, eu vi que tinham muitas ambições, assim, por exemplo, de ser porta-bandeira, não conseguia, eu conseguia, um pouco, não dava para levar adiante. Tinha outras pessoas com mais talento, mais preparadas, é uma competição também, né? Então, assim, eu quis abordar também esse tema, né? Porque as meninas, no caso, elas foram, né? Elas tiveram um prejuízozinho, né? Elas não tiveram o mesmo tratamento com os meninos, né? Então, isso tinha que ser colocado. A gravidez precoce, tudo isso, né? Sim. E, Ana, além de um processo cinematográfico, com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Pesquisa, montagem e tudo mais, existe também um processo afetivo, sentimental, que é de voltar, depois de tantos anos, e se deparar com isso. Teve muitos momentos em que teve que dar uma segurada ali na emoção, ou o que mais te surpreendeu ao encontrar esses personagens depois de tanto tempo, não sei se tu tinha contato com alguns deles, né? Nesse meio, nesse meio do caminho, mas o que mais te surpreendeu, assim, dessa reentrada nesse universo? Não, o que me surpreendeu foi o Wesley ter se escolhido o Mestre da Bateria. Isso, pra mim, foi o presente de Deus, o ouro, né? Foi o ouro. Isso foi o mais importante, porque a perseverança dele, a tenacidade venceu a vontade daquele garotinho que olha pros meus olhos com 12 anos, magrinho, e fala, eu quero ser músico. Como esse menino vai ser músico? Aí eu pensei, meu Deus, como é que ele vai conseguir isso? Não vai conseguir. Então, isso é emocionante. Por incrível que pareça, o diretor de fotografia diz que chora toda vez que eu vejo o filme. Eu não choro, eu não me emociono, eu fico assim, sabe? Revivendo aquilo junto, né? Vivo junto com eles, né? Aquela labuta deles, aquele crescimento deles, né? Eu, assim, eu torço muito por eles. Eu realmente me liguei afetivamente com eles desde pequeno. Então, eu encontrava o Wesley quando eu ia ao samba, e o Wesley me dizia, ah, o Godot entrou pro tráfico, não sei o quê, e parará, ele dava as notícias, né? Pra mim, fulano, fulano, casou, ah, tem filho, aí eu ia sabendo. E ele mesmo que me deu essa ideia de fazer, mas eu não quis fazer na época que ele falou, não tinha cabimento naquela época. Mas aí, quando eu resolvi fazer, eu já sabia mais ou menos. Agora, claro, tem uns que eu não encontrei, tem dois que eu não encontrei, né? E foi assim. Mas, tudo bem, porque os que eu encontrei foi como um reencontro afetivo mesmo, quer dizer, eu tenho uma relação de afeto com eles, independente de qualquer coisa. Aham. então, assim, é um jeito de você dizer assim, mas eu que sou a mãe, dizer para o fotógrafo, você chora, mas eu que sou a mãe, não esperava outra coisa deles. Tipo, sabia que eles iam ser bacanas. Aham. E, Ana Maria, aproveitando até a tua experiência, né? Essa tua trajetória, né? De tantos filmes, de colaborar com tanta gente incrível, de fazer tanta coisa incrível, eu acho interessante que tu é uma das primeiras mulheres, se não a primeira, do ponto de vista cinematográfico, pensar qual é o lugar da mulher no cinema brasileiro. Com mulheres no cinema, que, inclusive, eu acho que está até disponível para quem quiser assistir no YouTube do CTAV, né? Está disponível o filme. E tu foi uma precursora, tu foi uma vanguardista nesse sentido, né? De pensar assim, essa personagem que antes, esse espaço que antes era da Script Girl, né? Basicamente, para expandir. Imagino que encarar a realidade que a gente tem hoje com todos os problemas que a gente tem, com todas as dificuldades, com desgoverno, um cine desmontado, mas essa mudança, assim como essa mudança, por isso que eu assisti ao filme, até fiz essa relação da mudança do samba, da mulher que agora está também na bateria e dessa mudança da mulher que agora também está em todos os lugares da cadeia artística, produtiva do cinema. Como é que é testemunhar essa curva toda? Ah, olha, eu acho bacana, né? Assim, é aquilo que eu te digo, eu já esperava, sim, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que isso estava acontecendo. No fundo, eu, quando fiz Mulheres de Cinema, eu estava fazendo uma testemunha sobre mim mesmo, sobre o meu lugar nesse mundo, entendeu? No mundo do cinema. Eu ainda não era diretor, eu era atriz, eu estava, inclusive, quando eu montei, eu estava fazendo a Gabriela, foi uma folga, quando eu filmei, uma folga que eu vaciei e deu na gravação e eu filmei o filme. E só fui montar depois que a novela acabou, antes de começar a ser a mandaia, tudo nos intervalos. Então, assim, eu esperava, eu tinha a Ana Carolina, que eu admirava muito, a diretora, que está aí, uma grande diretora, eu admirava muito ela, mas ela tinha optado por ser diretora, eu era atriz, eu não era diretora. Mas eu tive essa curiosidade de querer saber, e é engraçado, quando você faz uma coisa que vem de dentro de você, essa coisa vinga, porque o Mulher de Cinema está nesse livro dos 100 melhores curtas, ele é um médium, mas ele está no livro dos 100 melhores curtas brasileiros, e agora todo mundo faz, inclusive no exterior, filme sobre mulheres dirigindo, eu acho a maior graça, eu acho que tem a ver um pouco com eu ser aquariano, entendeu? Porque aquariano é assim, na época em que saiu Mulher de Cinema, ele foi tratado assim, uma coisa qualquer. Depois começaram a me procurar acadêmicos, teses, não sei o que, livro, aí eu comecei a ver fulano, vai fazer uma série de fulano, vai fazer um filme de fulano, falei, gente, eu vi antes, mas isso é uma característica do meu signo, é muito sofrido, porque na hora que você percebe, você é combatido, as pessoas não embarcam naquilo que você está falando, te negam, te renegam, tudo isso. Depois, quando todo mundo chegar ali, você já está pensando em outra coisa, já não pensa mais que aquilo seja tão, entende? Eu acho que a mulher já conquistou um lugar, um cinema, não tenha dúvida. É claro que tem diferença salarial no Estado de Meio dos Atos, com os atores, é claro que tem muitas coisas a serem acertadas, mas não é mais como era de eu chegar no set e o fotógrafo te botar a prova. Você pede uma coisa, ele faz outra. Isso aconteceu comigo uma vez no curto, eu falei, não, você não entendeu. Faz o seguinte, bota um refletor aqui assim e outro aqui assim. Aí ele ficou assim, parado, olhando para mim, você é esperta, aí já foi mais devagar, entendeu? Porque aí, uma outra cena, mas aí não dá, porque não dá para... Eu falei, não, não dá para iluminar, você bota dentro do banheiro o refletor que você vai dar para... Aí ele, deu certo, é claro. aí depois ele me encontrou de novo, uns anos depois de um outro filme, ele falou, você continua querendo dirigir a fotografia? Não, você pede uma coisa. Eles te contestam dessa maneira, Chega, era a dúvida, essa menina, atriz, ela vai saber? Não sabe. Então, eu ponho onde eu quiser, eu faço como eu quero. Não, não faço como eu quero, porque eu contratei você para fazer isso. Se você quer fazer de outro jeito, você vai começar comigo. E se eu concordar com você, nós vamos fazer, sem problema nenhum. Agora, você fazer a minha revelia, fingindo que está fazendo o que eu quero, fazer outra coisa, porque eu sou mulher, porque eu sou uma garota, porque eu sou atriz, ou porque eu sou... Não, de jeito nenhum. Então, se você sabe o que você quer, tudo facilita mais, entendeu? E eu acho que isso independe de homem ou de mulher. Eu acho que a gente também não pode se vitimizar. Eu não gosto dessa história de ficar de vítima. Sou mulher, sou vítima. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que batalhar e conquistar o que você quer, entendeu? Bacana. E para a gente terminar, infelizmente, para não ficar te segurando muito aqui, como é que está sendo essa loucura, primeiro, dessa pandemia toda? Como é que está sendo para você encarar esse processo todo que atrapalha não só a nossa relação social com as pessoas, com o nosso ir e vir, mas também trabalho, enfim, influencia tudo? E como é que está sendo lançar o Mangueira em Dois Tempos nesses momentos de pandemia? Porque numa situação normal, tudo bem que o filme já foi exibido, já passam em lugares em que você teve a oportunidade de ter esse calor da plateia e tudo mais, mas como é que está sendo lançar nesse processo, que é um processo em que a gente sabe que muita gente não está indo ao cinema, que muita gente vai acabar descobrindo o filme depois em VOD, em streaming, como é que está sendo isso para ti? Isso é uma pena, porque o filme no cinema ganha muito por causa do som. Então, eu vi uma vez uma plateia cheia e foi uma comoção, foi uma coisa maravilhosa, o Festival do Rio. Mas isso é triste, porque poderia ter público bastante, e provavelmente não terá, porque nós estamos vivendo a pandemia. A pandemia afetou muito, e a pandemia nos termos em que é colocada no Brasil, ou seja, com um governo que não cuida de nada, que destrói a cultura, tudo que é bom e destrói, tudo que puder é bom e destrói. E que incita a violência, que a violência aumenta cada vez mais, então, mais jovens na favela sendo mortos, mais meninos entrando no tráfico, mais crianças sendo mortas, mais tudo de ruim, e menos tudo de bom. Então, isso agrava muito a situação pandêmica, entendeu? Porque se você tem um governo consciente que orienta a população, que a gente até já podia estar mais vacinado e estar mais feliz, não, você ainda sofre de ter que ver a cara daquelas pessoas horrorosas, péssimas, todos os dias falando mentiras, jogando coisa, casca de banana para o povo escorregar, para as pessoas se darem mal, cortando a verba daqui, de lá, dos cientistas, desacreditando a ciência, fazendo o que estão fazendo com a cultura, terminando, exterminando. É um horror, é um terror, é um terror. Mas, assim, eu acho que nesse filme tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer, de modo que eu acabei aceitando lançar agora, eu acho que depois vai ter mais filmes, vai ser mais complicado, mais filmes de público escutando, e vai ser assim, a gente vai tentar, vamos ter uma bela pré-estreia, o pessoal da Mangueira vai ver, que é muito importante que isso aconteça, o filme foi feito para eles, nós distribuímos muitos ingressos para o pessoal da Mangueira, muitos, para estar, inclusive, para outras comunidades, para a Portela, para o mundo, então eu estou com muito boa expectativa, agora, é claro que eu sei que vai ser difícil ter público, mas perde quem não vai, porque realmente no cinema é outra coisa. Bacana. Ana Maria Magalhães, muito obrigado, repito que é um privilégio, um prazer ter conversado contigo, uma das nossas principais artistas do cinema brasileiro, desde há muito, e espero que na próxima vez, no próximo lançamento, a gente possa estar fazendo essas conversas ao vivo, presenciais, sem tanta, de repente com outro presidente, talvez, gostaríamos de outro presidente, então, assim, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Obrigada a você, até a próxima. Até.